E pensar que eu te amo Porque és um bicho, porque és um foco Porque és um foco, porque és um bicho Eu quero ver-te à noite, à noite é que tens vida Tu nasces quando o sol é já só o cor Adoras a liberdade que existe na escuridão És meio sincero, tal como eu te quero Falando comigo de amor E pensar que eu te amo E pensar que eu te quero E não sei viver sem ti Toda a gente que te encontrar No momento adivinha Que tu és quem eu sonhei Porque és um bicho, porque és um foco Porque és um foco, porque és um bicho De quantos eu conheço Tu és o mais estranho Para não sonhar demais Queras viver A vida passa por ti Alegra ou triste é igual Mas nunca chorando Somente cantando Para quem te quiser entender E pensar que eu te amo E pensar que eu te quero E pensar que eu te quero Porque és um bicho, porque és um bicho Porque és um foco, porque és um foco, porque és um bicho Então é um foco, porque és um foco, porque és um foco, porque és um fã